Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu passo o xerecate Faz a maquininha que hoje eu passo o xerecate Faz a maquininha que hoje eu passo o xerecate Ela quer forro ver, tá querendo ver Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela citada Eu tô louco, eu tô com a noite baseado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá montado Tu tá cachorro, eu tô montado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados E vou saltando com os amigos, ficando com os alinhados Lá no camarote eu tô becando a vontade No camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecate Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecate Traz a maquininha que hoje eu passo o xerecate Ela quer se envolver, tá querendo ouvir Quer sentar por maloca, quer sentar por pedido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela cidadã Eu tô louco, eu tô crente, louco não é de baseado Eu tô louco, eu tô crente, louco não é de baseado Vou saltando com os amigos, ficando com os alinhados Tu tá cachorro, tu tá montado Eu tá cachorro, eu tá montado Eu vou sentando com os amigos, ficando com os aliados Eu vou sentando com os amigos, ficando com os aliados